olá galera vim aqui compartilhar com vocês do canal aí a nova aquisição do canal nenhuma bima 136 shift 2 plus mais uma conquista realizada aí na fé de deus agora a caixa já deixei me aqui aberta abri para vocês verem a arma então os o magazine o magazine o que galera veio dois magazine um monotiro duas chaves ali e um org e a bruta tá aqui dentro vamos abrir para vocês verem aí gente depois de tirado a chama tá aqui ó veio com o manômetro dela veio 2000 psi quase 2000 psi veio outro monotiro aqui dá para brincar um pouco veio mais o manual e um alvinho para brincar no rei e um óculos porque tem uns 20 aqui em casa pelo menos aqui a bruta aqui ó e na fé de deus vai dar tudo certo batalei tanto para ter né e agora fazer um um vídeo bom aí para vocês e quem quiser dar aquela força no canal se inscrever aí comentar compartilhar com os amigos aí Deus abençoe a vida de cada um e aí e aí